deixa eu falar para o Douglas aqui, que é uma coisa técnica ele mandou um superchat Douglas, a mineração não é como a impressão de dinheiro numa moeda fiduciária porque o Bitcoin tem um limite técnico, são 24 milhões não é isso? que você consegue minerar são 21 milhões mineráveis, só que desses 21 milhões uns 3 a 4 milhões já foram perdidos se a pessoa morrer com a senha tem endereços inclusive que não tem senha para tirar que são Bitcoin ITER e endereços que são realmente para você destruir o Bitcoin hoje em dia existem 19 milhões de Bitcoins e tem uns 3 ou 4 perdidos que talvez nunca sejam recuperados a tendência é que a inflação vá caindo até o momento de que o pessoal perdendo o Bitcoin seja mais do que o Bitcoin que é gerado e o Bitcoin entre em deflação mesmo, que haja cada vez menos Bitcoin no mundo é que realmente é muito diferente a mineração a mineração chama mineração como seria vai, a quantidade de ouro no planeta Terra só que o ouro aumenta entre 2 e 4% ao ano durante 3 mil anos o ouro pode minerar ouro nos asteroides você pode, né, ouro mas o ouro tem uma utilidade física se você tem uma aliança no dedo de metal se você tem uma aliança no dedo provavelmente tem algumas algumas frações de grama nessa aliança de milhares de anos nós não jogamos ouro fora o ouro de milhares de anos continua sendo utilizado é que a prata não a maior parte da prata ela é descartada no celular, no computador tem um monte de prata e vai pro lixo agora se tivesse ouro a galera abre e tira o ouro do chip então a relação de estoque fluxo do ouro ela é muito baixa e é por isso como existe a maior parte do ouro não foi jogada no lixo você não consegue variar muito tem uma insulação muito alta no ouro, né? o Kaysen fez outra pergunta então, veja primeira coisa a mineração é um número é um número finito de bitcoins é um algoritmo e você não consegue aumentar ele mais do que e cai a metade a cada quatro anos cai a metade então vão ser emitidos mais bitcoins a cada quatro anos do que pra sempre e depois e mesmo tem um limite ele vai diminuindo porque é o que ele falou o cara morreu com a senha a senha tá na cabeça dele ele colocou uma senha lá qualquer a data de nascimento do tio da minha sogra pronto e aí o cara morreu bateu a cabeça teve um teve um derrame esse número que foi minerado continua existindo só que ninguém mais consegue acessar acessar perfeito e aí ao longo do tempo esses 21 milhões de bitcoins vão continuar sendo 21 milhões mas uma parte vai se perdendo ao longo do tempo a pergunta que o Kaysen fez é o risco de uma bomba eletromagnética apagar o bitcoin não não tem risco porque o bitcoin é um número e você tem a senha do número só se tivesse um meteoro destruiu a terra inteira mas daí acabou mesmo por exemplo a bomba eletromagnética pra quem não sabe de cenários de guerra você não precisa mais jogar uma bomba nuclear pra destruir um país se você explodir uma bomba a 80 quilômetros 70 quilômetros de altura você queima todos os circuitos eletrônicos sei lá o estado de São Paulo inteiro e vai ficar tudo queimar transformador computador celular toda a parte eletrônica do seu automóvel não dá partida no seu carro carro mínimo carro com mais de carro com 30 anos queima tudo não funciona nada então essa bomba paralisa tudo mas mesmo assim você consegue por exemplo jogar uma bomba eletromagnética na Ucrânia o ucraniano conseguiu caminhar e de bicicleta saiu da Ucrânia ele tem o bitcoin na cabeça e tem a senha na cabeça ele chega em Portugal e pá 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 troca pega o bitcoin dele tô errado Renato? perfeito perfeito agora se fosse global é porque tem um tem um pessoal só o Elon Musk que vai sobreviver talvez por isso que o Elon Musk quer ir pra Marte o pessoal é porque cada nó tem todo o histórico do bitcoin e existem dezenas de milhares de nós então pra você destruir o bitcoin você tem que destruir todos os computadores que tem praticamente todos os países do mundo a questão é a seguinte se seu país não conseguir acessar a internet você ainda consegue acessar a rede por rádio existe fiação fixa isso você pode emitir onda de rádio mesmo que a internet inclusive países sem internet você manda transação de bitcoin por rádio por telefone por sms você manda transação assinada agora existe uma possibilidade todo ser humano o bitcoin pra você perder só se destruir se tudo quando o Elon Musk tiver a colônia dele em Marte mesmo que caia um meteoro na terra você ainda pode negociar o seu bitcoin em Marte algumas vezes a radiação solar a massa coronal já queimou inclusive tem evento Kerington nos Estados Unidos metade dos Estados Unidos queimou tudo elétrico mas foi no século 17 18 tinha pouca telégrafo e tal isso já aconteceu e o pessoal acha que com a inversão magnética de polos que está na hora nos próximos 5 10, 20 mil anos deve acontecer esse é um dos cenários que o pessoal se prepara mais que é destruição de toda a energia elétrica da terra por massa coronal a questão é a seguinte tem um conceito na biologia que chama capacidade de suporte se a energia elétrica toda do mundo acabar se todas as coisas elétricas queimarem vai demorar 10 décadas para a sociedade voltar às instituições que existem hoje e quando voltar não vai existir mais Petrobras não vai existir mais Vale talvez os títulos de propriedade não existam e provavelmente 95% das pessoas que você conhece vão morrer porque a capacidade de suporte do mundo sem energia elétrica antes da energia elétrica no Brasil não tinha 3 milhões de pessoas provavelmente se acontecer isso a última coisa que você vai se preocupar é o Bitcoin nesse caso aí meu irmão é arma mesmo é 40 mil cartuchos e veleiros diga professor eu ia a gente costuma manter aqui o papo em uma hora e meia aí passou naturalmente passou já estamos com uma hora e 35 mas eu ia fazer uma sugestão para o Benco para o Arthur só um detalhe a gente ficou demorou mais porque ele fala muito lentamente demorou mais você tem que aprender a falar mais rápido Renato se você ler o livro Arthur tem o pdf de graça na internet Bitcoin e Redpill se você ler a nossa conversa muda de nível de alta na verdade a gente enganou todo mundo esse programa é gravado a gente gravou no domingo e a gente colocou em velocidade vezes 2 do Renato mas é para a gente não fazer uma live que fica 3 horas batendo papo que eu acho que é até meio disfuncional a minha sugestão a gente chamar de novo numa sexta-feira tem que ser sexta-feira para a gente falar de cenários de estresse porque eu vi que isso é pré-per-total desde desde uma onda uma onda solar que vem queima os circuitos começou ou caiu mas tem que ser com o vinho a próxima a live dele eu acho que não caiu eu acho que ele evaporou começou ele correu para o veleiro dele correu para o veleiro meu Deus do céu já está no veleiro com os bitcoins com as armas já está lá vamos fazer uma outra cesta para ser interessante e fazer uma live um pouco mais estendida para desenhar esses cenários porque isso aí faz parte da cultura inclusive uma parte grande da sociedade americana e aqui no Brasil também tem gente que se interessa por isso acho mais a pena fazer uma conversa sobre esses cenários na verdade análise do cenário é curioso é curioso porque eu tenho ressalvas a esses cenários apocalípticos mas é também tem Renato estava falando aqui que você tem que voltar uma outra vez mas tem que ser numa sexta-feira estou à disposição professor o dia que o senhor me chamar para conversar para falar de cenário de estresse cenário de rupturas não vou falar de cenário de fim do mundo mas eu vou perguntar para o pessoal da bancada fixa depois para o Ben para o Paulo para a gente ver uma data porque daí você pode desenvolver todo esse cenário como se preparar para o fim do mundo não, mas o fim do mundo pode ser o seu mundo se sua mulher arranjar um Jairinho você já precisa de um veleiro não é isso? qual a alternativa que o pai do Jairinho tinha além de pegar o guri e sumir? ele ia conseguir tirar o guri da mãe filho de um padrasto vereador filho do deputado federal a única alternativa ele meteu no veleiro e para um país que nunca extraditou ninguém virar kebab lá e exigir o julgamento na charia acabou o guri estava vivo não é isso? Borel comando do guri o colapso pode ser na sua vida na sua cidade no seu estado e pode ser no seu país hoje e agora o Sri Lanka está em colapso não tem combustível no mercado ano passado foi o Líbano cada ano vai ser um lugar se você tiver um lugar errado acabou a pandemia quantos países não proibiram a pessoa sair do país não é isso? em Sri Lanka é importante você falar Sri Lanka é o primeiro país que está desmanchando veja Sri Lanka foi o primeiro posto do Belt and Road Initiative da China a China desempenhou um papel de desestabilização de Sri Lanka inacreditável inacreditável para ter o porto de Sri Lanka que é super estratégico para a região toda se você olhar no mapa você vai entender porque é tão estratégico Sri Lanka no controle do Mar Índico eles entraram em Sri Lanka corromperam desestabilizaram o país fizeram uma loucura e o país está em frangalhos segundo o país segundo o país que está indo para o ralo rápido Paquistão rapidamente e o papel da China em desestabilizar o Paquistão e com população maior que o Brasil e não é um país pequeno não tem mais gente que o Brasil aqui a China está bancando a candidatura do Tarciso de Freitas eles estão agindo diferente é uma abordagem em vários aspectos começa com os portos com os terminais portuários eles sempre pegam os terminais portuários e vão corrompendo comprando pessoas e aí começa a fazer dívida o país enfim acompanha vale a pena falar mas eu não queria já estamos aqui há uma hora e quarenta eu queria passar a palavra para o Ben para o Arthur para o Paulo para dar a última rodada e te convidar para uma outra porque pô bicho se você não existisse tinham que te inventar cara é uma loucura você é um personagem do exterminador do futuro a gente precisa trazer de novo neto do John Connor qual era o nome do seu pai? John Connor o nome dele era filho de mãe solteira mas ele sabia que era o pai o pai do cuno era o robô não é isso? não, não, não eu tinha o nome do seu pai ah, meu pai? eu tinha um pai biológico que afetivo o quê? o nome do seu pai qual era? Arnold Schwarzenegger? não, não era Arnold Schwarzenegger não porra, antes fosse eu queria você vê que o guri que é criado pelo pai é todo musculoso o guri que é criado pela mãe é todo gelé você já viu os filhos dele? os filhos de Arnold Schwarzenegger são a prova da diferença da presença masculina na criação do guri , não é isso ? ganas Eu vou... e isso é ? . , é que vem ? ? Obrigado.